Olá amigos da WebTV! Estamos aqui na Praça Navona, onde acontece Run for Unity, uma corrida para promover a unidade entre os povos. É um evento que acontece em mais de 350 países de todo o mundo, promovido pelo Movimento dos Focolares. Tiveram presentes neste evento mais de 2 mil jovens e adolescentes dos cinco continentes. Com o título Jovens pela Unidade, eles se empenham para construir e difundir a cultura da fraternidade universal. Esta é a segunda edição desta corrida esportiva mundial. Os jovens correm nos lugares simbólicos do planeta para expandir no mundo um arco-íris de fraternidade, realizado em diversas cidades no fuso horário local, das 16h às 17h. Para preparar este evento, nos reunimos muitas vezes com os jovens de diversa parte da etapa. E todos juntos elaboramos em um programa, pensando como escrever os textos para as transmissões e como fazer o programa agradável a todos, completo, expondo todos os nossos projetos. E uma coisa que nos esforçamos em viver é um modo simples. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. E isso vivemos cotidianamente. O chamamos regra de ouro. É o nosso empenho de cada dia para construir a unidade entre todos. Os jovens deram voltas na Praça Navona, simbolizando esta corrida pela unidade, sendo motivados pelo animador no palco. Logo em seguida, puderam curtir o hino Run for Unity, cantado por uma banda de jovens italianos. Danças típicas de diversos países e buscando concretizar esta unidade entre os povos, se comunicando entre eles, onde a língua e cultura diferentes faziam parte do contexto. Então, aqui nós estamos tendo o exemplo claro, vivo, de que esse amor realmente é possível. É só olhar para essa praça e ver pessoas de todos os cantos do mundo e é um amor só, é uma língua só aqui. E esse evento já é uma proposta, né? Concretizada mesmo, que o movimento dos folclores faz. O movimento juvenil, né? Que está espalhado pelo mundo inteiro. E que de uma forma ou de outra, leva esse grande ideal de Chiara, né? O objetivo mesmo disso aqui não é, assim, ter uma região, acreditar em alguma coisa. Mas, assim, amar o próximo, assim, simplesmente amar e transmitir a paz no mundo, porque é isso que o mundo precisa mesmo. Estar aqui é simplesmente inexplicável, porque aquilo que a gente sente dentro, assim, todos esses países, e nós somos o Brasil aqui. Ai, a sensação é inexplicável, né? Porque a gente está aqui para aquelas pessoas que não puderam vir também, né? Então, é representar o Brasil, representar a nossa cultura, assim. E a gente sente isso, a presença de Chiara viva, né? É muito belo isso. A gente sente isso, a presença de Chiara viva, né? Como você pode ver, é possível a unidade entre os povos. É a WebTVCN, a tecnologia, serviço da evangelização.